Falece no meio da população, vai comer a população, entre aspas. Então, lugar de bicho é lugar de bicho, lugar de humanos é humanos. Na verdade, este homem que eu falei aqui, pode escapar com pouco um desses bichos. Nessem homem, existe um deles em cada cem homem. Então, quase que para defender desse bicho, teria que ser um militar nativo, que prende pessoas o tempo todo, está ágil. Um cidadão normal, era sem chance contra esse bicho. Ou talvez uma criança que treina artes marciais o tempo todo. Porque os bichos, apesar de eles serem bichos, aonde bate num pitbull que ele poderia sentir dor? Em cima do focinho. No pescoço, com muita força, o testículo, a costela do pitbull, o rim do pitbull. A moral da história, eu não estou contra os bichos, a moral da história, que para conscientizar as pessoas que criam bichos, está no seu quintal. Mas eu aconselho não criar, porque é sem chance. Já vi vários pitbull, matar os seus próprios donos. A moral da história, é antiético soltar bicho no meio do ser humano. Por exemplo, soltar uma onça no meio do ser humano. É óbvio, se nós conseguirmos defender, nós temos que ter uma medalha honrosa de conseguir salvar nossa vida. Que na verdade, bicho é bicho, não entende de lei. Lugar de bicho, é como disse uma autoridade uma vez, lugar de doido é nosso bicho. A moral da história, que quem tenta viver na vida dele certo, aonde que está a lei para proteger nós humanos. Um abraço a todos, é só refletição, sol. Humanas, lugar de humanas, bicho, lugar de bicho. Um beijo, abraço a todos.